Oi pessoal, namastê, Edson aqui da loja da Índia. Gente, hoje eu recebi um produto especial aqui, que é muito utilizado para renite e sinusite. É um tratamento natural com água e sal morninha e você faz a higienização das vias nasais. Acabei de receber, vou abrir e vou mostrar para vocês agora. Na Índia, pessoal, é usado há mais de mil anos essa técnica. O produto se chama Lota, ele é feito de porcelana branca e aí com ela, ela é uma espécie de uma chaleira, você faz a higienização das vias nasais. E é muito eficiente, apesar de ser pouco divulgado, mas é bastante eficiente. Aí aqui, ó. Esse aparelhinho aqui, tá, pessoal? É uma espécie de uma chaleirinha de porcelana. Ela é 350 ml de água. E aí a forma que você usa é a seguinte, você pega a água morna, filtrada, tem que ser mineral ou filtrada, tá, pessoal? Porque vai fazer a higienização das vias nasais com ela. Você vai colocar a água morna aqui dentro, tá, uma colherzinha rasa de sal de cozinha, aquela colherzinha pequena que você mexe o cafezinho. E aí você vai lá no banheiro, né, introduz o bico dela aqui na narina e vira a cabeça. A água vai entrar em uma cavidade nasal e vai sair na outra, com secreção e todas as impurezas que ficam alojadas na cavidade nasal. Logo em seguida, você açoa bem a narina sem tampar nenhuma das cavidades nasal, pra poder não forçar o estímpano. E aí você pode fazer de manhã e à tarde. Não tem contraindicação por ser um tratamento natural. E aí você pode usar duas ou três vezes ao dia. Tá bom, pessoal? Fica a dica, chama Lota e tá disponível no nosso site, tá bom? Gratidão, paz e luz!